O próximo passo após realizar a compra de uma licença Unit Split é realizar a compra de um contrato Unit Split. Neste guia, lhe mostraremos como realizar a compra de um contrato Unit Split com a Ultima. A equipe da Ultima realiza regularmente várias promoções. Durante a ação, uma guia adicional com produtos promocionais aparecerá no painel. Você sempre terá a oportunidade de saber mais sobre as promoções atuais nos nossos canais do Telegram. Por favor, note que a compra de pacotes promocionais é semelhante ao processo que demonstraremos neste guia. Entre no site DFU. Por padrão, o painel Unit Split será aberto. Você poderá alternar entre painéis clicando nos botões correspondentes no canto direito, abaixo do link de referência. Deslize a página para baixo e você verá uma lista de produtos disponíveis para compra. Para comprar um contrato Split, clique na guia Unit Split Contract. Selecione o contrato que mais lhe convier e clique no botão Purchase, Comprar. Uma janela será aberta lhe solicitando o método de pagamento. Selecione Última. Confirme que aceita os termos e condições assinalando a caixa de seleção e clique no botão Purchase, Comprar. Na janela que se abre, indique o montante em Última e o endereço da carteira para a qual deve ser transferido o montante especificado. O endereço também estará disponível com QR Code para enviar a transação a partir do seu aplicativo. Para realizar o pagamento, envie a quantia necessária para a carteira especificada. Por favor, envie a quantia exata que você verá na tela. Espere até que o aviso de pagamento possa chegar. Pronto! Você realizou a compra de um contrato Split. Depois de realizar a compra de um contrato, você verá que os valores no Widget Split License Usage, no seu painel de controle, mudaram. O contrato adquirido também será refletido na seção My Contracts. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte e teremos o enorme prazer em ajudá-lo. Lhes desejamos um trabalho com muito sucesso!